Eu não sou maquero, mas eu te ajudo Alô, pô, alô Já Não, não Eu vou para onde vocês estão Eu tenho coisas Eu tenho coisas eu estou reparando, eu estou com a ver tanta plata ah, a caja forte e, ajá ajá, e aqui nos carritos que compramos mira aqui um carro espero que ele esteja melhorando o carro aqui não se compram as armas tonidas de um, se compram as armas e aí nos quedamos de atrás eu não sou maquero, mas eu te ajudo eu sou maquero, mas eu te ajudo bueno, eu comprei tudo bem eles estão matando na casa, sim ah, porque não vai acostumbrar oh, eu estou matando Estas em sua alma, sim É aquela com as fortalezas Estou jogando meu cuchillo Quando eu botei, não sei Ah, vamos a tirar a comprar O tiré aqui E choco aqui, supostamente Eu perdi Eu posso comprar um UAV avançado Não, 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 são caríssimas Estão basuradas, não? As armas E são caríssimas as armas, são caríssimas Eu vou comprar um UAV avançado Eu vou comprar um UAV avançado Eu vou comprar um caminhão Comprou um caminhão Comprou um caminhão E vamos a tirar Vamos a tirar Olha, tem um blindado, olha Ah E o helicóptero esse que é? Eh, quando ele coge o camion blindado aparece uma missão de esquivar-se ao helicóptero e matar ao helicóptero Ah, ok Tengo dinheiro para comprarlo Se quiser, não sei o que quiser Compramos Lo que tu quieras pa Dónde cae? Aí cae eu Ui Que se me cae encima Vamos manejar? No, no, yo no manejo O braço, eu sou eu de manejar Quem está manejando eu? Carreta Ah, então andamos Andamos Não sei como se quiser Para a nuclear E imagino que isso se pode Se pode curar A ver 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 Se diz Vamos a la nuclear Jajaja A ver 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 Jajaja A ver Onde está Eu imagino que o caminhão pode virar a gása, não? Marque a gása aí, até aqui, não? Se pode? Sim, sim, sim Não, não, estamos perdendo vida aqui Não, eu gasto 18 mil reais Não, eu compro, eu compro Cuidado, não tenho placas aqui Necesito ajuda médica Uff, mal Positos... Não, eu tenho que... Me está revivindo o compadre Por favor, vamos Uff, carro Eu pego a gása aí Não, eu tenho dinheiro Não tenho dinheiro Ele se foi Eu, eu Eu pego o avesso Eu pego o avesso Eu pego Eu pego o avesso E aí Ui bro, regen Maltos Aaaah Ves? O meu compa me está revivindo Gracias por el aguante, vamos Há uma letra aí Tengo a letra dos guardas, dos bots Podemos ir a qualquer fortaleza? Si ou não vamos a fortaleza? Positos sensual Positos sensual Que bendición, que grande error Ui Se nos va a chicharro el carro Ah, ya, y aqui podemos activar esa antena, eso donde ves, en el techo o que? Si, si, el techo Y... subamos por... aqui Positos sensual Activar UAV, es un UAV Activá-la, activá-la, activá-la ¿Son tipos o bots? Y no sé... Ah, son bots, son bots Que bueno, esto nos da la posición de tross Esos tipos no tambor Uh, hay un carro, eh? Uh, hay un carro, eh? Baja Uh... Rana Si, dos Muitos Eeeeee-e-es... Um... 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 Uh... Que era isso? Uma mina Tejo Disco duro Você pode pegar novamente? Sim Você pode pegar novamente? Vamos novamente Nós Nós Comandamos isso, senhoras Esses são bots? Não sei Eu vou pegar o outro Para eles são bots Eles são bots Mas eles estão Para eles Eles estão Mas com dinheiro Osito Zen-se O que é isso? 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 Alguém tem as placas? Eu deixo a caixa de placas aqui Que fail foi isso? Llave Porro que foi aí, hein? Te lastimaron Palmo aqui, estúpido O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar ele Ele vai pegar ele Eu vou pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Aqui ele vai OUltra 1, atividade está aumentado OUltra 1, atividade está aumentado OUltra 1, atividade está aumentada Vemos como a a tienda, no? Jáfes Ah, em cada tienda hay coisas diferentes Aí te vou, San Pedro para onde vamos? aqui encontraste, nos vamos dale se vira jogando o sucio se vira por o bote vamos por o bote vai haver um helicóptero que nos vai disparar quem conduce? você vai conduzir? sim o que é este bote? estou o que você disse? se vira não, mas compa monta na torre ok, vá para lá para lá por lá está saindo um helicóptero está saindo um helicóptero ai kompa, que dá para 거個人 desaparar ela olha 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 por que en principal olha 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 Acha, acha, ela, acha, ela, ae... Troca! Tchau, farmers! Pronto da que não pudesse! Wim, vamos pra dentro! Vem, vim! Vem, vim. Vem, vá, vim. Ah, deixaram a carga aqui. Ok, então vamos com o bote. Tio, ali no funciona. Tem um pedaço de dinheiro. Javia. Não, mas eu não digo aí, digo... Aqui, tio. Aí é onde se melhoram os botes. E aí... Uh, sim, cura rápida. Que chacadíssimo. Já. Ah, sale como é tudo. Aqui, ok, não sei onde andamos. Não sei, sim, por aí. Temos dinheiro, uff, nos deu bastante dinheiro, bro. Bajémonos a esta tienda. E nos vamos luego a este bote. Que dicen? Bájense para esta tienda. Y el compo. Y luego nos subimos otra vez al bote. Que vamos a comprar? Uh, Franco, puedo comprar. Que bendición. Autoreanimación del compo. E aí. Ah, bom. Tão. Aquecou! Que me demora, que eu vou fazer em uma revelação? Não. Olha... Victor, dele uma plata sua Vou comprar uma caça é a Louisiana Os Estados Unidos, quem sabe o que é agora? O que? Eu vou comprar aqui Aí está, vale 30 mil Ah, não, mas você já ficou sem dinheiro, não? Compa, compa! Você dá dinheiro? Você dá-me dinheiro, mano, por favor? Você pode me dar dinheiro? Se você me escuta Sim, você pode me dar dinheiro Sim ou não Sim ou não Sim ou não Eu preciso dinheiro, por favor Ei! Ele fez caso Ah! Não conseguimos All, all, all the money, all the money All the money, por favor 30 E com isso, o que abriu? Aqui está Galavi Oh... All the money, all the money, please All the money, bro No, já não chegamos, porque gasto Igual... Vamos a otra misión, vamos a otra misión Ajá, da como 38 mil todos sumados É um pelotão, ou não? 28 mil, 2 mil mais, bro Por que a zona nuclear se volou mais grande? La están haciendo, ok? Uy! No, por el tiempo, creo Ajá, por el tiempo E suministro, cairon suministro, dices E se nos vamos, nos podemos ir, eh? Pero... Hmm... Antes que nos... Que hacemos? No sé, si nos vamos, que nos dan, o que? No, nos dan las experiencias, y nos devuelven las armas Puedo jugar de nuevo, en estas mismas armas, eligiendo uno, pues Ajá, ok Si, ajá Se volven todo Miren, aquí hay un lingote Re, 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 recolecte en basura Y la venda no la tiene No, miren, aquí Aquí, aquí, tome Sí Destornillador Mira, aquí tengo 10 mil Aquí hay 10 mil ¿Qué? Pase pa'ca, diamante Ahí en el estante ese, en el estante ese, no? Está un gol lingote y un bicho de 2 mil ¿Qué? Qué bendición, bro Esto ya con eso, mi amor Ahí dejé una tarjeta de... de las fotos Si alguien me quiere Ya, compramos... eh... Ultra One, be advised Radiation is incoming We're moving to the final extract point La compré Ya, el helicopter de extracción, mire La compré Vámonos, vámonos Ya, a ver... Vámonos, vámonos Vámonos en el barco, no? Hay carro... no, no... En el barco, para qué? Si ven en la ciudad Oh... Ay... Ush... ¿Dónde, dónde, dónde, Marca? Aquí, aquí, enfrente OHHH... AHHHH... Uy... marking Moodle 1 TINO4, we're approaching the LZ Comían Let's go Come on Venha, venha Te curo, bro Estava fazendo uma extracção, não? Uhum Vamos gravar o carro, o carro está aqui Que é onde começamos todos, não? Será que temos aqui nós todos? Eu não entendi Ui, sim, tem que ir ao ponto de extracção, tio, a zona Ah, porque a zona, claro Vamos, 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 e vamos parar Si, si, nós nos extraímos Bueníssimo Tem que parar os que estão fazendo Tio, conduce bem, sacaste a licença Pensé que passava por nada a hablar Jajaja Dale, dale, veinticinco segundos, tem que parar, bro Preparados para a guerra Una Dos, tres Bájense, bájense, bájense Entren a rushar Uno, dos, tres Están en el... en el heli Fundo Dino Vamos, vamos, vamos! Tio Fim 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 Pouco NÃO NIS SE SALE! Eeeeeiiin! Me sali? AAH! Eeeeeeeen! Ssssssss! Vamooooooon! Eeeeenn! Estraccionecitos! Eeeeeenn! Deu! arregada não é não 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 é de inscrito é é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL